Música Sou um peregrino, rio e sigo ao Deus vivo Remido pelo sangue e a gangue é Cristo a quem eu circo Não visto a injustiça, risco a vida se preciso Por isso eu não me omito, fiz da bíblia um compromisso Me escolheu quando o mundo me negou Fui buscado no profundo imundo, minha alma lavou Vou seguir a ti e mais ninguém vai Quem nos acolhe nos socorre quando a gente cai Eu sei, ó rei, me segura quando o cão atenta O medo atormenta, mas a destra me sustenta Mas não aguenta, pois eu sei que é dureza Mas creia que o poder do pai se aperfeiçoa na sua fraqueza Dos caminhos o mais estreito escolhi Vi a morte dando abraço, mas por Deus sobrevivi a mim Enganado no pecado, só manchado Maculado, acorrentado, resgatado e libertado Eu fui, pela grandeza fui Posto no posto de filho Errar no evangelho, então puxa o gatilho Do jeito que tava, Cristo não me apontou Apesar de olhar estortos, ele foi quem aceitou Diga rei, diga roi, isso a vida mudou Revira, volta na casa quando Cristo entrou E foi, limpando cada canto O pranto é inevitável, quando o improvável é feito pelo santo Eu canto, por um motivo apenas Pra agradecer aquele que quebrou minhas algemas Olhei pra cima e enxerguei o meu anicerce Eu posso tudo, 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 tudo naquele que fortalecem, mãe Saudades dói, não expressa sem papel Feliz é Cristo que ganhou mais um anjo no céu Sorriso na cara em saber que foi pra Deus E no meu peito afirma que está mais viva que eu Deus te amarrou, agora eu fui Aonde ele mandar eu vou Agora em todos os lados Deus cria minha vida Deus te amarrou, agora eu fui Aonde ele mandar eu vou Agora em todos os lados Deus cria minha vida Deus te amarrou, agora eu fui Aonde ele mandar eu vou Agora em todos os lados Deus, 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 Deus e Deus Te amarrou, agora eu fui Aonde ele mandar eu vou Agora em todos os lados é Deus, 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 Deus sem parar Advogado é o Cordeiro de Deus, a verdade e a vida Pastor e bispo das almas, a porta e a raba viva Mestre santo, mediador, amado, troco, carpinteiro, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, cabeça da igreja Mestre e homem de dores, videira, verdadeira, noivo, senhor dos senhores Rocha, sumo, sacerdote, santo, rosa de Saron Profeta, meu rededor, o brilhante, pastor bom Messias, salvador, servo, pedra, angular Pai eterno, é sincera, leão da tribo de Judá Filho unigênito, caminho, eu sou Manuel Olora do dia a dia e testemunha fiel Imagem do Deus invisível, a ressurreição Brilhante estrela da manhã que segura minha mão O começo e o fim, esse é o mal, tu és o bem E ele será chamado de Jesus Cristo, amém Tudo apagou, me livrou, me mostrou que é amor Me mostrou o caminho, me deu destino que eu vou Sem me preocupar, sem me preocupar com Deus Se salvou a porta, eu fui aonde ele mandar Eu vou agora em todos os lados, Deus guia minha vida em Deus Se salvou a porta, eu fui aonde ele mandar Eu vou agora em todos os lados, Deus guia minha vida em Deus Se salvou a porta, eu fui aonde ele mandar Eu vou agora em todos os lados, Deus guia minha vida em Deus Se salvou a porta, eu fui aonde ele mandar Eu vou agora em todos os lados, Deus guia minha vida em Deus Se salvou a porta, eu fui aonde ele mandar Eu vou agora em todos os lados, Deus guia minha vida em Deus Se salvou a porta, eu fui aonde ele mandar Eu vou agora em todos os lados, é Deus, 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 Deus Se salvou a porta, eu fui aonde ele mandar Eu vou agora em todos os lados, é Deus, 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 Deus Sem parar